Música Meu nome é Júlia, eu queria mandar um abraço bem grande pra minha mãe e também pra minha avó em especial porque eu acho que sem minha avó eu não chegaria em lugar nenhum, porque ela me apoia em tudo que eu faço. Beijo, vó! Oi, meu nome é Ana Carolina, queria mandar uma mensagem pra minha mãe, pra minha tia, pras minhas avós e parabenizar pelo Dia das Mulheres, que elas são as mulheres maravilhosas da minha vida. Amo vocês. Bom dia para todas as mulheres de rios de fora, parabéns, hoje é seu dia. E para minha filha, que é mãe também da Kelly, a Kelly, a Sidneya e a Maria Eduarda e a Maria Clara. Que Deus abençoe maravilhosamente. Olá, bom dia, meu nome é Arson, queria desejar, no caso, pra minha mulher especial, que seria minha mãe. Mas toda mulher também é especial, então eu quero desejar um ótimo dia pra vocês, tá ok? Música 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 Música